Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Osmar Cola e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse bichinho aqui esse fone de ouvido aqui, o i14TWS isso aí, esse é um fone aqui que eu queria fazer um vídeo sobre ele estou usando ele agora, e aí queria comentar um pouquinho sobre ele mostrar um pouquinho da funcionalidade dele até porque se você talvez estiver precisando ou procurando um fone de ouvido e quer saber se é bom ou não, na dúvida então porque não ouvi alguém que já está utilizando e aí claro, quero mostrar um pouquinho de como ele é também então deixa eu mostrar aqui também, vou ligar minha câmera aqui para mostrar pelo celular também, fica melhor também para vocês visualizar ele e entender um pouco mais sobre ele olha só pessoal, vou ligar a câmera aqui para mostrar um pouquinho mais dele para mim não ficar assim, até porque aqui mostrando para vocês eu vi que não fica muito com a câmera, talvez não pegue muito bem não fique talvez muito nítido, mas eu vou mostrar aqui também mostrando aqui com a câmera minha aqui vou mostrar aqui com a câmera, filmando aqui então pode ver aqui pessoal, vou filmar ele aqui pode ver que eles são bem legais, são pequenininhos, vou tirar ele aqui deixa eu já mostrar eles para vocês aqui na caixinha, pegando eles agora olha só, são bem pequenininhos mesmo, pequenininho não, é um tamanho assim que vamos dizer aqui dá 3 dedos, se você ainda não tem, se calcula ali que dá 3 dedos cada um assim mais ou menos, é a medida deles e como é que eles funcionam para isso? claro que é via bluetooth, ele tem uma média aí de gravação que você pode estar usando ele, ou tanto ouvindo música ou utilizando como atender ligações e tudo mais ele dura em média mais ou menos umas, eu mais ou menos utilizei, pouco tempo que eu utilizei deu 1 hora e 40, quase 2 horas utilizando ele para depois a bateria dele recargar falar em bateria, como que é a bateria dele, olha só que legal deixa eu pegar aqui, é essa miniaturazinha aqui é esse pequenininho aqui, que quando você quer carregar ele para abrir você abre aqui, é bem facilzinho, bem legal para carregar você vai ligar esse botãozinho aqui ligou, ficou azul a bateria dá, essa bateria está carregada então também tem que carregar ela, claro, deixar mantê-la carregada e aí só desliga e deu o legal disso é que você pode estar levando junto essa bateria aqui então, você pode estar levando junto e aí quando os seus fones acabam a bateria você simplesmente bota eles para carregar bota eles para carregar aqui, olha só vou mostrar aqui então bem prático olha, é bem simplesinho fechou pode ver que está azulzinho ali, já está ligado, está carregando o que significa que a bateria também, elas estão carregadas então abriu aqui, pode ver só, segura aqui, elas não caem, segurança, legal pode ver que não cai fechou e como é que tu faz para ligar aí, para fazer funcionar então para você fazer funcionar simplesmente a gente pega aqui, tira aqui, pode ver que já está ligando uma luzinha olha só, está ligando uma luzinha aqui vou pegá-las aqui ali, bom, vamos fazer o teste eu vou primeiro conectar com o meu celular então, eu tinha ele pareado aqui com o meu computador e eu vou desconectar ele no meu computador e depois eu vou mostrar ele também sendo conectado no computador então, beleza bom, eu desconectei do computador podem ver que agora ele já está piscando aqui ele está dizendo que foi desconectado então, vamos agora conectar ele no celular então, pegando meu celular aqui e vamos conectar então, vamos conectar ele ao celular quando você tira ele da caixa você tem que ligar eles deixa eu já ver aqui ele tem que estar, o Bluetooth não está ligado então, você tem que ligar o Bluetooth ligando o Bluetooth olha aí, ele já pede se quer conectar já com o i14 olha só, concluído é muito rápido o pessoal para conectar olha aí, já está conectado então, olha só, eu vou colocar aqui algum um vídeo no YouTube, por exemplo vou colocar alguma coisa aqui no YouTube para mostrar para vocês como é que ele funciona vou colocar, por exemplo, aqui músicas eu vou achar um aqui alguma trilha, alguma coisa que tenha sequência não tenha, como não tenha olha só pessoal aqui tem uma sequência então, peguei isso aqui só para um exemplo mostrar para vocês olha só, dois cliques dei dois toques aqui deu um toque aqui ele já parou deu um toque libera como vocês podem ver dei dois toques olha só, dei dois, três toques já trocou a faixa vem para outra eu vou mostrando aqui dois toques aqui três toques aqui um toque aqui também já para mais um toque aqui ele libera três toques ele volta para a faixa que estava em cima tá agora eu vou te mostrar aqui três toques aqui trocou olha só, três toques aqui então trocou a música mais três toques trocou a música mais três toques três toques passa a música e dois toques pessoal ele volta a música olha aí tá tocando aqui ele volta mais três toques voltou para outra faixa legal né então tu dá um toque ele pausa dá outro toque continua novamente cara, é muito legal isso aqui funciona mesmo eu gostei muito muito, muito mesmo que esse fonezinho aqui olha e o som é ótimo o som nossa, muito bom né é excelente a qualidade até baixar aqui para falar mas o som qualidade show de bola muito bom pessoal eu vou desparar ele agora aqui do meu celular e vou mostrar para vocês pareando ele vou mostrar pareando ele agora no computador beleza vamos lá então mostrar para vocês no computador como que você faz até mesmo se você não sabe como parear eles e conectar junto ao teu notebook o computador então vou mostrar agora bem facilzinho tá então pessoal olha só aqui no meu computador eu vou mostrar eu já deixei rolando aqui a trilha mesmo que estava rodando aqui no meu celular só para mostrar para vocês e eu vou conectar agora aqui no computador vou vir aqui e vou no bluetooth e vou ativar o bluetooth vou acessar também aqui eu vou ir lá em configurações para mostrar para vocês como que ele funciona olha só ele já está aqui áudio emparelhados podem ver que já estão conectados então clica em cima ele já apareceu ali e conectar então está conectando o som está saindo no meu computador mas agora vai começar a sair aqui ó muito bem pessoal então podem ver que o som estava saindo aqui nas minhas caixinhas aqui né o somzinho do notebook agora estão saindo aqui no meu fone tá então olha só já baixei um pouco aqui ó mas olha só está passando o vídeo aqui e eu vou dar então um toque aqui ó dei um toque parou o vídeo olha só vou dar mais um toque aqui agora liberou vou dar três toques vai só que o toque ele tem que ser certinho em cima ali ó ele tem um um local aqui né então passou a outra para a próxima faixa agora se eu quero voltar para a mesma faixa três toques do lado esquerdo e vamos ver pausou tem mais três toques aqui vem a propaganda né mas ele vai voltar para a faixa que estava a primeira olha aí voltou aqui em cima para a primeira faixa então bom para entender para vocês entenderem realmente ele funciona tá e olha só design bem legal também leve encaixa direitinho pode balançar aqui ó ele não cai aí ó pode ver que ele não cai então muito legal mesmo então pessoal beleza bom queria fazer esse videozinho hoje aqui para mostrar para vocês sobre esse fonezinho de ouvido aqui bem legalzinho tá vou desconectar já desligar eles aqui ó para desligar eles só segura em cima as luzinhas vão se apagar elas ficam piscando e depois elas apagam aí falam umas palavrinhas em inglês ali dizendo que estão sendo desconectadas então pessoal eu queria mostrar para você um pouquinho sobre ele até porque se você estiver pensando em comprar algum vale a pena eu vou te dizer vale sim vale a pena são fones baratos são fones que hoje com média de 100 reais por aí tu compra e vale a pena vai suprir o que tu precisa o som para te ouvir no celular é ótimo para atender as ligações também é muito bom para você usar no teu computador ouvir músicas no computador enquanto você trabalha ou ouvir qualquer outra coisa para você também fazer alguma alguma videochamada no computador também está usando ele então é ótimo então um fonezinho bem legal e não podia deixar de fazer esse vídeo para mostrar para vocês e compartilhar esse fonezinho legal então se você gostou do vídeo já se inscreve no canal clica aí no botãozinho vermelho porque toda semana tem vídeo sobre redes sociais tecnologia e muitas coisas que a gente sempre mantém vocês informados sobre tudo beleza pessoal então espero que você goste deixa o seu like beleza e até o próximo vídeo tchau 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 tchau